Hoje tem pelada lá na rua Hoje a galera vai zoar Lá o nosso campo é reduzido Jogam dois pra lá e dois pra cá Hoje tem pelada lá na rua Hoje a galera vai zoar Lá o nosso campo é reduzido Jogam dois pra lá e dois pra cá A bola é de meia, ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá brincar A bola é de meia, ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá brincar Na bola, na bola, na bola Na bola, na bola, na bola Hoje tem pelada lá na rua Hoje a galera vai zoar Lá o nosso campo é reduzido Jogam dois pra lá e dois pra cá A bola é de meia, ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá brincar A bola é de meia, ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá brincar A bola é de meia, ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá brincar A bola é de meia, ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá